Vó, vó já ouviu falar que no Quer Querer, no Sítio dos Prazeres, ali no Rio Pajéu, tem uma cobra gigante? Vó já ouviu falar nisso? No Sítio Prazer? Né, lá no Quer Querer? Já ouvi falar muito, mas não queria essa cobra. Você não queria ela. Tem essa cobra lá não, vó? Diz o povo que tem. E é. Mas eu mesmo vou dizer que tinha, que eu nunca ouvi. Será que é verdade mesmo? O povo de Gérard? Será que tem, vó? Ô, neném. Agora raposo tem, tem, vó? Guará. Raposo, Guará. Eu nem trouxe a vozinha, não foi. Eu não estou aliado do mar. Quer levar? Eu não quero. Tudo mundo tem. Bola de fogo. Duas. Vó já levou uma carreira de uma bola de fogo. Duas só? Foi duas. Foi duas, vó. Foi, neném. Foi, vó? É verdade ou não é, vó? Foi. A bola de fogo correu atrás de vó. Só não confiar em você, porque ela não mudou. Tá vendo? Mas foi uma carreira de uma bola. Foi uma carreira de uma bola. Sabe quando foi isso? Eu já estou basulindo. Tá vendo? Oi? Ô, vó, mas agora a raposa nunca correu atrás de vó, não, não? Enamorados. Pior. Pior. Eu vou correr atrás de eu. Só a bola de fogo. Pior. Agora a bola de fogo correu, vó. Olha, foi assim. Deixa eu contar tudo. Foi verdade. Tinha um corredor que era bem frio. Já no fim, tinha uma casa, duas velhas. A gente chamava ela TT. Era eu e a gira, prima. A gente chamava, todo dia, quatro horas, não ia pra lá. Então, quando foi um dia, eu disse, ó, a gira. A gira, vamos embora, vamos naquela torta, que nós já vimos ali. Ela estava tucaia, não era, vó? Não sei o que eu falava, não. Eu achei que ela estava assim, lá, mas está, ela achava que ela se balançava assim. E era, vó, lá de fogo. É a bola assim. Bolona de fogo, vó. Não é fogo, é azul lá. Quase quem disse aqui. Azul, era. Ó, vó, interessante a natureza, né? Será que ainda existe, vó? Eu não sei, sabe por quê? Porque nesse tempo, nós já erramos essa carreira. Ô, vó, deixa eu perguntar. Vó tinha quantos anos nessa época? Vó, lembra? Era nove. Uns trinta anos. Poxa. Temos oito anos ou nove. E foi, vó. Mas, naquela época, ela tinha coisa, não era vó? Apareceu. Está vendo, meus amigos? Minha vó levou uma carreira de três bolas de fogo. Aí, era eu e a Azul, a minha prima. Aí, nós saímos, eu e a Azul. Vamos embora. Vamos levar uma carreira daquela, daquela tocha que estava naquela... A rocha dela nem está nada. Aí, nós saímos bem livres. Quando eu olhei a senhora de Azul, não é uma tocha, não é duas. E aí... Minha filha não vai... Olha. 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 Nós correndo, estamos. Eu correndo, eu cumpri. E quando chegou na taquinha, não deu tempo. Não abri porta, não. Não apulou a janela, ela não apulou a porta. Pararam, pularam a porta, com medo da bola de fogo. Ai, vó. Ela foi deixando nós no terreiro. Vó, não passou mal, não. Mas o medo foi grande, não foi, vó. Olha, desse dia por diante... Não, a gente todo dia, todo dia. Mas, desse dia por diante, a gente ia... Quatro horas... Tá vendo aí, meus amigos? Olha, antigamente tinha bola de fogo. Hoje não tem mais onde ninguém vê essas coisas, não. Mas minha vó tá aqui, ela não deixa eu mentir. Ela levou uma carreira de três bolas de fogo. Pega, mas não pega. Diz que o vestido batia na testa. Olha, não bota duas coisas no meio de estúdio. Foi verdade ou não foi? Diz que o vestido avuou, que foi a sorte de vó. Não foi, vó? Não. Tapou os olhos de vó, que vó saiu entropicando, caiu, se levantou. Não sei dessa história de... Não foi a bola de fogo, vó? Correu? Três bolas de fogo. Foi a bola, mas só foi duas. Só foi duas, foi, vó? Quanto é a história de três? Eu pensei que era três. Mas foi duas bolas de fogo, correu atrás de vó, o vestido avuou e a tapa avuou. Mas só foi atrás de mim, não. Atrás de mim e da minha... Tá vendo? É verdade. Meus amigos, a bola de fogo existiu. Fica aí com as palavras de Josefa de Milho Pibi.